Pronto, agora sim, nós estamos gravando a aula. Perfeito. Vamos lá? Então, o que... Ok. Então, vamos lá, então. Vamos voltar do começo. O que eu preciso, que eu estava discutindo com vocês, é o seguinte. Vai rolar um processo avaliativo. Chegou essa determinação. Então, esse processo avaliativo, essa prova, vai valer cinco pontos. De onde vai vir os outros cinco pontos? Comigo, vai vir dois quizzes. Vocês já fizeram dois? Eu vou enviar um hoje para vocês, valendo três pontos. Ok? Basicamente, é isso. O que eu vou cobrar nessa prova? A parte inicial da matéria. Que era o conteúdo do primeiro bimestre. Não é isso? Que é a óptica geométrica, essa parte inicial. Então, vamos fazer uma revisãozinha, para a gente poder fazer uns exercícios. Lembra de câmera escura de orifício, crianças? Então, câmera escura de orifícios, é isso aqui. Eu tenho um objeto, essa aula vai ser compartilhada, todo mundo vai poder ter acesso a ela. Ninguém está tomando prejuízo. Então, eu tenho aqui, câmera escura de orifício. O tamanho do meu objeto está para o tamanho da minha imagem. Assim como a posição do meu objeto está para a posição da minha imagem. Isso aqui, ó, é o tamanho do objeto. Ó, é o tamanho do objeto. E é o tamanho da imagem. Estou admitindo, o pessoal está chegando aqui. Tamanho da imagem. Tamanho do objeto. Tamanho da imagem. Olha, eu não sei por que está sem áudio. Dá uma olhada no The Gamer. Dá uma olhada no seu... Não vai ter jeito, né? Alguém manda mensagem para o The Gamer aí, falando a questão do áudio. Dá uma olhada no celular dele. Porque eu acabei de fazer duas aulas agora e estou com áudio. Beleza. Testado, tranquilo. Alô, alô. O microfone está beleza? Estou vendo ele aqui? Então, vamos lá. Então, o tamanho do objeto está para o tamanho da imagem. Assim como a distância do objeto à câmera está para a posição da minha imagem. Essa distância aqui, ó. Muitas vezes, essa distância, crianças, isso aqui é chamado de profundidade. Chamado de quê? Profundidade. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Vamos lá, então. Sombra e penumbra. Sombra é uma região sem luz. Lembra disso? Penumbra é uma região parcialmente iluminada. Isso aqui tudo é consequência de qual princípio? Tanto isso, quanto isso. Consequência do princípio de propagação retilínea da luz. O que diz esse princípio? Em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Então, câmera escura, sombra penumbra e eclipse são consequências do princípio da propagação retilínea da luz. Aqui, ó, eu tenho a região de penumbra. O que é penumbra? Região mal iluminada, ó. Pouco iluminada. Pouca luz. Pouca luz. Pouca luz. Pouca luz. Aqui é sombra. Onde tem eclipse? É sombra. Aqui é eclipse. Aqui é eclipse e aqui é penumbra. Então, peraí, vamos entender melhor. Eclipse é sombra. Penumbra é eclipse parcial. Eclipse total é sombra. Eclipse parcial é penumbra. Ficou claro? Eclipse total. Sombra. Eclipse parcial. Penumbra. Então, vamos lá. Eclipse da lua e eclipse do sol. Olha aqui. Quanto eclipse da lua, quem está sumindo é a lua. Quanto eclipse do sol, quem some é o sol. Entende isso? Eclipse da lua, quem some é a lua. Eclipse do sol, quem some é quem? O sol. Ah, legal. Essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Eclipse total. Quem está nessa região, tem o eclipse total. Quem está nessa região aqui, ó. E nessa aqui, eclipse parcial. Beleza? O mais importante de eclipse é isso. E saber em quais são as fases da lua que você vai ter eclipse. Então, aqui, lua nova, lua nova e lua cheia. São as duas fases da lua que tem eclipse. Quanto é lua nova, eclipse do sol. Olha o sol vindo pra cá. Então, a lua faz sombra na terra. Eclipse do sol. Lua cheia, eclipse da lua. Fácil. Está escrito aqui embaixo, ó. Eclipse do sol, lua nova. Eclipse da lua, lua cheia. Gente, é uma pequena revisão, porque você já está no seu caderno. Já fizemos um monte de exercício disso com vocês. Vamos lá, então. Um exercício. Esse exercício. Vocês vão fazer depois. Está aqui o gabarito. E vamos para a nossa lista. Reversibilidade dos raios de luz. Independência dos raios luminosos. Vocês já sabem o que é isso, não sabem? Claro que sabem. Claro que vocês sabem o que é isso. O caminho que o raio de luz faz na ida é o mesmo caminho que ele faz na volta. Não é isso? Se o raio de luz, ele vai fazer... Ele faz... Vamos fazer um espelho aqui, ó. Aqui é um espelho. O raio de luz bate aqui. Ficou feio, né? É difícil fazer o raio de luz aqui. Faz isso. O caminho que o raio de luz faz na ida é o mesmo caminho que ele pode fazer aonde? Na volta. Certinho? Independência dos raios luminosos. O que que isso... The Gamer levantou a mão. Fala, garoto. Independência dos raios luminosos. Os raios vão se cruzar. Eles se cruzam aqui, ó. E eles continuam o seu caminho, o seu propagação, como se nada tivesse acontecido. Ok? Isso, a ideia é essa. E nós podemos ir para a nossa lista. Lembra aquela listinha? Que eu soltei ela para vocês? Vamos lá, então. Vamos buscar ela. Ela está facinha aqui, ó. Eu pego ela aqui. Do? Do? Do. 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 Está aqui. Conseguem ver essa lista? Então, vamos começar aqui com o primeiro exercício aqui com vocês. Vamos fazer a questão nova. Vamos começar pela questão nova. Alguém fala, manda mensagem para o The Gamer, que eu não sei quem é ele. Eu não sei por que o dele está sem áudio. É o equipamento dele, que os outros alunos estão ouvindo. Vamos começar com essa questão nova aqui. Todo mundo vê a tela? Beleza. Vou pegar essa caneta vermelha. Vamos lá, então. Olha o que diz essa questão aqui. Um objeto de 4 metros de altura é colocado a 2 metros de uma câmera escura de orifício. Então, vou desenhar aqui uma câmera. É claro que o desenho não vai ficar bonito. E aqui eu tenho a câmera. Vai até 8h35 a nossa aula. Então, vamos lá, então. The Gamer. Está sem áudio. Alguém manda mensagem para ele. Eu não sei quem é ele. Por nada, Giovana. Então, vamos lá, então. Aqui está a minha câmera. Um objeto de 4 metros de altura. Meu objeto está aqui. Meu objeto. Ele tem 4 metros de altura. É colocado a 2 metros de uma câmera escura. Então, essa distância aqui. É o meu P, posição do objeto. É 2 metros. Que possui 20 centímetros de profundidade. Essa profundidade aqui. É 20 centímetros. Qual o tamanho da imagem formada no fundo da câmera escura? Qual o tamanho da imagem formada? Sabemos que a imagem é formada de cabeça para baixo. Vou desenhar aqui de caneta verde. Então, os raios de luz vão fazer isso aqui. Não, ficou muito feio. Vou colocar esses raios, não. Ficar feio demais. Mas vocês sabem do que se trata. Então, como nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos fazer assim. Aplicar a equação. Qual que é a equação? Posição do meu objeto. Sobre. Estou priorizando. O está para P. Tamanho do meu objeto está para P. Assim como o tamanho da minha imagem está para quem? P' E quer saber qual é o tamanho da imagem. Então, vamos lá. O tamanho da minha imagem é P'. Está dividindo, passa, multiplicando. Que multiplica O, que divide P. Quem é o tamanho da minha imagem? Quanto vale P'? P' é a posição da minha imagem, 20 centímetros. Vamos escrever isso aqui. P' é 20 centímetros. Então, 20 centímetros. Vamos colocar a unidade. Quem quer O? Olha o tamanho do objeto. 4 metros. Posição do objeto? 2 metros. Olha só. O que vai acontecer aqui? Está metro que divide metro. Vou cancelar A. 4 que divide 2 é 2. 2 vezes 20. Portanto, a minha imagem é 40 centímetros. O tamanho dela. Ok, ok, Davi. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado, Giovanna. Muito prestativo a você. Obrigado, Davi. Dá uma olhada nisso. Todo mundo entendeu essa questão? Dezembro ficou muito legal, não? Mas eu acho que dá para entender. O tamanho do objeto está para a posição do objeto. O tamanho da imagem está para a posição da imagem. Que é o P' que é a profundidade da câmera escura. O meu objeto tem 4 metros de comprimento. O objeto tem 4 metros. A profundidade é 20 centímetros. É colocada 2 metros. Então, a posição é 2 metros. Fácil, né? Tranquilo. A aplicação direta da equação não tem muito segredo, não. O que tem segredo é a interpretação. Uma outra questão bacana... Aqui, ó. Eclipse e penumbra. Fácil. Vocês têm que saber. Vocês vão resolver essas questões de eclipse e penumbra. Certamente tem uma dessa na prova. Tem uma dessa no quiz. Sem medo de ser feliz e te falar isso. Eu quero fazer uma dessas com você. Desse tipo aqui, ó. Vou ver se eu tenho uma outra melhorzinha aqui para baixo. Uma câmera aqui. De calcular... Aí, agora o Davi entrou com o nome dele. De calcular o tamanho. Aqui, ó. Vou fazer essa questão de número... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu procurar. Aqui. Aqui. Vamos fazer a 12. Importantíssima a 12. Muito parecida com essa aqui, ó. Muito parecida com a 11. Não, vamos fazer a 11, que o desenho já está feito. Fica mais fácil para a gente. Vamos fazer a 11. Tá ok? O LGK9TV, primeiramente, eu gostaria que você mudasse o seu nome, por gentileza. E, segundo, eu não sei o motivo que o áudio está falhando. Tá certo? Vamos lá, então. Obrigado. Um aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que participa de uma instrução de rapel, ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com um metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha dois metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Dessa forma, estimou a altura da torre em metros seria de... Esse tipo de exercício. E o outro que nós vamos fazer, que é de câmera escura, nada mais é do que princípio da propagação retilínea da luz. Não, Dava, não tem grupo comigo no WhatsApp, não, meu bem? Infelizmente, não. Um aluno da... Então, como é que nós vamos fazer essa questão? Camila Limeiro, obrigado. Muda aí. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer assim, crianças. Eu não tenho... Não é o princípio da propagação retilínea da luz? Aqui, ó. H. Então, olha para esse triângulo aqui. Olha para esse triângulo aqui, ó. Acabou o exercício, ó. Hzão está para 30 metros. Assim como um metro está para dois metros. Hzão está para 30, assim como um está para dois. Mas acabou, ó. Posso cancelar esse metro com esse metro. Fica mais fácil. H é igual a 30 vezes 1, que é 30. Sob 2. Portanto, a altura vale 15 metros. Fácil, gente? Fácil, né? Tranquilo? Uma questão dessa na prova, uma questão dessa... Você fica até feliz, né? Pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado? Por gentileza. Camila, eu acho que é o seu. Isso, obrigado, Camila. Muito bom. Vamos fazer mais um? Aproveitando que a galera já chegou aí, deixa eu dar um aviso. Deve rolar um momento avaliativo. Nesse momento avaliativo deve ter cinco questões. Só uma coisa aqui, ó. Eita, céu. Sumiu a figura da questão aqui. Aí, pronto. Tá aqui. Bom, como eu estava falando, vai ter um momento avaliativo. Essa prova vai valer cinco pontos. Os outros cinco pontos vão vir daquilo que vocês produziram. E eu estou cobrando, eu vou cobrar a produção de vocês em cima dos quizzes. Já mandei dois quizzes. Vou mandar o terceiro ainda hoje, com três questões. Tá ok? Então, por favor, respondam o quiz. Não é responder de qualquer jeito, não. Respondeu errado, não tem nota. Tá ok? Tranquilo? Mais uma questãozinha? Vamos lá? A 12 é muito parecida. Vamos ver. Vou pegar aqui. Sobre eclipse. Eclipse do Sol, Lua Nova. Eclipse da Lua, Lua Cheia. De novo. Eclipse do Sol, Lua Nova. Eclipse da Lua, Lua Cheia. Tranquilo? Então, essa questão é muito boa, foi feita em sala de aula. Eu fiz essa lista quase toda em sala de aula com vocês antes da pandemia. E se falar nisso, eu espero que vocês estejam se cuidando. Deixa eu pegar uma questão aqui para cima. O que não falta é treino para você fazer aqui. Então, vamos fazer aqui a questão 1. Durante o ano de 2018, ocorreram 5 eclipses. 3 eclipses solares, 2 lunares. No Brasil, só nos foi possível observar o eclipse lunar total que ocorreu em 27 de julho. Eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre porque a Terra se alinha com o Sol e com a Lua. O Sol emite seus raios para a Terra e que, devido às suas dimensões, criam a sombra na Lua. Este efeito será mais visível. Quanto melhor, melhor for a visibilidade da Lua. E por isso, em alguns casos, o eclipse lunar deixa a Lua com a coloração próxima ao vermelho. Podemos afirmar que a fase que se encontrava a Lua no fenômeno do eclipse lunar... Gente, falou eclipse lunar. Eclipse da Lua. Lua. Cheia. Eclipse da Lua. Lua cheia. Gabarito. Letra C. Fácil. Tranquilo. Não tem erro. Nossa, estou muito feliz. Resolvi uma questão de câmera escura com vocês. Resolvi uma questão de caldo de altura, de sombra. Que também é princípio de propagação retilínea da luz. Resolvi com vocês uma questão que envolve eclipse. Matéria está bem revisada com vocês. Então, de novo, entrou uma colega agora. O que vai acontecer? Eu vou compartilhar essa aula com vocês. Quem não assistiu vai ter oportunidade de assistir. A aula está sendo gravada, está certo? Vai ser compartilhada. Vou jogar tudo lá no GR8 para vocês. Então, segundo ano, presta atenção. Vai ter avaliação. Nós não sabemos ainda como é que vai ser. E aí, o senhor, vocês vão responder os quiz. Já fiz dois quiz. Vocês vão fazer o terceiro. O terceiro vai ter três questões. Então, entre e responda, por favor. Não responda brincando, que você vai perder ponto. Está certo? Tranquilo? Giovana, eu vou fazer um quiz, um fórum para a gente registrar o segundo. Está ok? Está beleza? Mas quando você faz o quiz, você... Ah, outra coisa. Tem aluno que na hora que vai responder o quiz, não põe o nome dele, não. Inventa o nome. Adivinha se ele vai ter nota? Ah, depois eu entro e faço. Não, não vai entrar. Porque foi programado para responder apenas uma vez. Não é brincadeira. Crianças, então, faltam aí dois minutinhos para encerrar essa conversa. Não estou satisfeito. Consegui fazer a revisãozinha com vocês. Agora, eu queria pedir um favor. Queria que vocês abrissem a câmera para eu dar um print screen e mandar na sala dos professores. Eles ficam felizes enquanto vêem vocês. Saberam? Eu também fico. Não gosto de mostrar, não, mas fico. Se vocês puderem abrir. Mateusão abriu. Agora as meninas... Ah, eu não arrumei o cabelo. Eu também não arrumei o cabelo, minha filha. Vamos lá? Só o Mateus que vai abrir? Ah, a Giovana está arrumando o cabelo. Meninas e suas vaidades. A Dávila também. Obrigado, Dávila. Camila, abre aí. Muito bem, Camila. Letícia, Davi, vamos lá. Abre aí. Vou dar um... Olha, eu estou dando os print screen aqui na tela, que daqui a pouco cai. O Matheus está brigando ali com a câmera dele, parece que caiu do sofá. Letícia, vai abrir? Davi? Sorri, na cena. Saudade, professores. Isso, muito bom, muito bom. Ok, galera. Então, muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. Por vocês estarem aqui. A Dávila está digitando alguma coisa aqui. Para mim é, Dávila? Não, não é não? Eu sei que era que queria fazer alguma pergunta. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Valeu a revisão. O quiz é em cima dessa matéria. Façam o quiz com calma. Professor? Oi. Como é que pega esse código do senhor? Que código, meu bem? Para entrar na aula. Porque eu só consegui porque falaram do grupo de biologia que tinha. Meu bem, eu compartilhei no GR8 e o Cameron compartilhou no grupo da sala de vocês. Eu sempre compartilho no GR8 e o Cameron pela manhã. Eu vou dar uma olhadinha lá. No segundo mês. Eu compartilhei no final da tarde e o Cameron pela manhã. Tá bom. Vou lá olhar. Tá bom. Obrigado, Dávila. Mas o quiz eu não coloquei ainda, não. O quiz eu vou colocar agora à noite. Tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Se cuidem. Obrigado. 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 Obrigado.